Notícia rápida e urgente aqui pra vocês e muito triste por sinal da família do cantor Leonardo, do Zé Felipe e tudo mais. Bom, mas antes de tudo, se vocês gostam de receber todas as notícias aqui do canal e quer continuar recebendo, vocês tem que cumprir os seguintes passos. Já cliquem aí no gostei, logo em seguida vocês pegam, se inscrevem no canal e toquem no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E o cantor Leonardo enfrenta uma grave doença, ele e a sua esposa Poliana Rocha, primeiramente a Poliana, que é empresária do cantor Zé Felipe, o seu próprio filho, pra quem não sabe, o trabalho dela é esse, ela empresaria a carreira do próprio filho e ela, primeiramente, testou positivo para a doença Covid-19, que é gravíssima, né? Todo mundo sabe aí o que está causando em todo o mundo e é praticamente inevitável que você vivendo na mesma casa de uma pessoa, você vivendo diariamente com o seu marido, você não passe o vírus para ele. E aí o cantor Leonardo noticiou hoje que também está enfrentando a doença Covid-19, ele também testou positivo. Um detalhe curioso e também preocupante é que o Leonardo, durante o chá de bebê da Virginia Fonseca, a sua nora, esposa do Zé Felipe, ele noticiou que também estava com dengue, né? Então, a dengue, como ela não é contagiosa, então não tinha problema ele sair de casa e tudo mais, mas ele já estava enfrentando ali a dengue, que é a doença causada pelo mosquito, né? E aí ele agora está enfrentando a Covid-19, muito provavelmente ele ficou aí com um intervalo de tempo com as duas doenças ao mesmo tempo, então é algo bem tenebroso mesmo e, assim, é preocupante, né? Desejamos, claro, melhoras para o cantor Leonardo, que tudo fique bem, né? Que ele faça aí um tratamento, ele e a Poliana. E o que preocupa muito é que a Virginia Fonseca está grávida e ela tem um convívio ali direto com o cantor Leonardo. Porém, os fãs da Virginia, mesmo preocupados, sabem da notícia de que a Virginia já foi contagiada com o vírus, né? A Virginia e o Zé Felipe já noticiaram que contraíram a Covid-19 há algum tempo e, pelo que se sabe, quem contrai uma vez, dificilmente contrai uma segunda vez. Por mais que já hajam alguns casos ali, né? Eu acho que na China já noticiaram alguns casos de reinfecção pelo vírus, mas é algo muito difícil de acontecer e também é algo que está sendo estudado. Então, assim, no caso da Virginia, não é tão preocupante, mas, obviamente, que requer um cuidado. Então, ela, como está grávida, é perigoso, sim, para grávidas, né? Então, ela tem, sim, que ter os cuidados aí para não ser infectada, se é que ela já não teve contato aí com o Leonardo, mas eu acredito que dará tudo certo. Esse é meu dever, passar as informações aqui. Então, estou passando as informações completas aqui para vocês sobre a Covid-19. E sobre como pode afetar aí a família do cantor Leonardo e tudo mais. Eu acredito também que o Leonardo aí, a Poliana, eles não têm nenhuma comorbidade. Então, muito provavelmente não terão complicações. E, enfim, vamos esperar aí que eles melhorem. Desejem melhoras para eles aí nos comentários. É sempre muito importante essas energias positivas que vocês mandam para os ídolos de vocês. E mesmo que não seja seu ídolo, é uma pessoa, né? Um ser humano. Então, você tem que desejar o melhor dessa pessoa. E melhoras também para todos aí que estão enfrentando essa terrível doença aí que está causando danos até os dias atuais, né? Já há muito tempo, já a Covid-19 vem aí causando danos a muitas pessoas. Está tendo aí uma nova onda. Então, tem que tomar cuidado. Tem que ficar em casa. Tem que se prevenir. Tem que tomar... Tem que ter muita atenção com esse vírus. Porque não é brincadeira. Você pode ser jovem, talvez não ter complicações, mas você, sendo jovem, pode acabar infectando uma pessoa que venha a ter complicações maiores. E vocês sabem o que pode acontecer, né? Então, vamos todos nos conscientizarmos aí para que esse vírus acabe de uma vez por todas. Então, esse daqui foi o vídeo de hoje. Essa foi a notícia. Não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações. Mais informações sobre o estado de saúde do cantor Leonardo, como que ele estaria. Ele soltou uma nota avisando, né? Que está com a Covid. A Poliana já tinha avisado também que tinha contraído a doença. Então, mais informações sobre o estado de saúde dele, eu trago lá no meu Instagram. Arroba Marqueável Oficial. Então, se você quiser ficar por dentro de como o Leonardo está, como ele está reagindo à doença, você me siga lá que eu vou estar atualizando vocês. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!